Jesus Cristo tem a vida de Jesus 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 Amém. Ami wa ma kamede ni Tiro Oh, ami La 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 Ranzwa ina Tiro La 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 Ami ramo miyokwe Tiro Oh, ami La 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 Ami wa ma kamede ni Tiro 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 Amém. Jesus amado, que eu tenho, e jira Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito, e eu não acredito E jira, oh, jira Jesus grito, eu tenho, e jira Eu não acredito, eu tenho, e 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 eu tenho Amém. 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 Amém Não aaker Amém 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 Rénom Rénom Amém. 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 Não, 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 não. Amém. 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 Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Apenas o seu olho e olhe para mim. Onde você está, olhe para mim. Senhor, me show o seu caminho. Isso é o que você faz, porque ele vai por trás. Ele vai ver que ela vai ser um destaque, ele vai ver se no coração, não serve. Ele vai ver se não, mas o mesmo. Ele vai ver se não, mas o mesmo que ela vai ser um homem, ele vai ver se no arrope, Amém. que você tenha que fazer o que eu acho, porque eu tenho que ir. Porque a gente já nos tem que ter sabido, E eu tenho que fazer isso daqui. Agora eu tenho que ir no coração, e eu tenho que ir. Eu tenho que ir no coração. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu não tenho que ir por aqui, eu quero fazer o que eu fiz. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para você. E aí 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 E aí